Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje dia 7 de outubro 2022, mercado aberto, estamos operando aqui mini índice, eu entrei numa vendinha aqui, para ficar mais fácil de identificar, eu tenho aqui meu VAP, meu Times in Trace, eu tenho um gráfico diário, SP500, eu tenho aqui o meu livro, eu tenho meu gráfico de 15 minutos, avaliação de algumas ações, eu tenho aqui medidor de pressão, eu tenho gráfico de 60, eu tenho gráfico de 5 minutos com indicador de mercado a vista aberto e eu tenho o dólar para dar uma olhada como é que ele está se comportando, tá? E eu opero uma outra tela, num gráfico de 10 minutos, tá bom? Então a gente está vendido aí, estou acreditando em 116,535, mas se caso ele romper o ajuste, eu vou estopar, tá? Vou estopar aqui em cima. Hoje é dia de Payroll, então a gente tem que ficar bem esperto, tá? Vamos deixar o mercado andar aí, para ver o que ele vai fazer. Bom, se ele romper aí essa região, eu acredito que ele possa fazer uma correção aí mais forte, tá? Então você tem que identificar, ó. Tem problema que ele vai fazer um fundo duplo aqui, tá? Se ele romper aqui essas regiões, ele deve dar uma subidinha forte aí, a gente está vendido. Então é um movimento contra a nossa posição. A gente tem aqui um fundo duplo aqui, tá? Estou querendo virar essa minha mão. Deserte que a gente tem essa informação aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer? Não vou virar a mão, não. Vou ver se ele vai me estopar, se ele não vai me estopar. Quero ver o que vai acontecer na hora que ele tocar o ajuste aqui, tá? A gente tem bastante uma compra boa aqui. Vamos ver como ele vai se comportar aí numa LTB que estava descendo aqui. Nosso stop está acima dessa máxima. Se ele falhar aí nessa retração, e isso é obrigado a aumentar minha posição. O dólar subindo. Bem provável que isso vai favorecer a nossa... A nossa venda, mas vamos... A nossa venda, mas vamos lá. A nossa venda, mas vamos lá. Vamos ver... H1 está me mostrando... Movimento de alta. Tá? 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 Tá me mostrando movimento de alta. O 5 está me mostrando movimento de alta. O 15 está me mostrando movimento de alta. Dólar. E eu ainda acho que o índice vem um pouco para baixo, tá? Ele precisa respeitar essa informação aqui. Se ele não respeitar essa informação aqui no ajuste, bater no LTB, então realmente a gente está errado. E aí a probabilidade dele é realmente ir para cima. Porque praticamente ele entrou no canalzinho aqui, né? A gente pode ver aqui que ele entrou no canalzinho aqui. Tá vendo? Vamos ver se ele vai respeitar. Se ele não respeitar, a gente aumenta a posição na venda. Se ele não respeitar a gente inverte a mão, se respeitar a gente aumenta a mão na venda. Vamos ver o comportamento do gráfico aqui no ajuste. Deixa eu apagar esse canalzinho aqui. E vou meter só uma linha de LTB aqui. A gente só acompanhar o movimento do preço, tá bom? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. Se o diário perdesse essa linha vermelha aqui, esse suporte, a gente teria aí mil pontos de queda, no mínimo. Ponto de decisão agora, tá? Lembrando que a nossa metinha é de R$ 300 por dia, né? Se ele romper o ajuste para cima, eu vou ter que virar a minha mão, tá? Nesse momento, tanto o VAP quanto o BOOK, extremamente comprador. Vamos diminuir esse período aqui para 5 minutos, para a gente dar uma olhada. Vamos ver se eu vou defender aqui, se não defender, eu vou virar a minha mão. O mercado tende a ficar um pouco mais lento, né? Aguardando as notícias para hoje. Romper o ajuste, eu aumento minha mão. Romper o ajuste, eu viro a minha mão para a compra, tá? Respeito o ajuste, eu aumento minha mão na venda. Querendo romper o ajuste. Vamos ver. A gente tem uma máxima aqui, que pode querer ser visitada. Se ele romper o ajuste para cima irrompendo aqui, a gente vai ter a confirmação do fundo duplo aqui, tá? Se por enquanto, estou tranquilo. Mercado comprador, nesse momento. XP na venda não é bom, favorece alta. Provedor de liquidez. Tudo vai depender agora aqui, ó. A gente tem uma máxima aqui de... 117,870. E a gente está tendo uma máxima aqui de... 875. Já rompeu a máxima dessa vela anterior do 15, né? E aí, né? E aí, né? A gente tinha praticamente um risco aqui de... Tinha praticamente um risco aqui de... 3 de ganho para 1 de stop mas está parecendo que realmente a gente quer visitar as máximas aqui então se a gente projetar essa vela aqui a gente tem esses alvos aqui, 1.61 lá na máxima então vamos ver o comportamento do preço agora nessa região de ajuste ele está preso aqui ok, 51% cheio 52 o mini estão calçando o preço aqui nessa região do 908 940 comprador a gente deu um BTG comprando por que eu não virei a mão ainda? por causa dessa máxima aqui só por causa disso então se ele romper essa máxima aqui um tique acima eu vou estopar e aí realmente eu vou estar errado está na venta a gente até começou a ficar positivo aqui ó 940 comprador estão calçando o preço H1 H1 está com a força bem grande então eu acredito que ele deva sim buscar a máxima, tá? a gente tem aqui quase 800 pontos 824 pontos até a máxima está bem perto do nosso stop e eu vou virar minha mão tá? dólar caindo bastante isso favorece a alta do índice xp aumentando a mão na venda e eu vou aumentar virar minha mão virei minha mão ok agora eu vou tirar essa informação daqui aqui rompeu aqui ó esse topinho então eu tenho alvo nessa região eu tenho alvo nessa região tá? bem provável que a gente tenha um gap trap aqui na verdade gap trap não a confirmação de um fundo duplo bem provável que vai confirmar um fundo duplo aqui nessa região tá? como ele rompeu essa máxima aqui então a gente pode ter visitas nessa máxima que está bem aqui ó comprei mais um e vou comprar mais nessa região aqui ó do ajuste dólar caindo favorecendo a alta do índice a gente tem comprador btg na compra xp na venda da liquidez vamos ver como é que está esse movimento aqui vamos ver como é que está esse movimento aqui aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí vai testar o ajuste aqui eu vou aumentar minha posição na compra porque aí ele faz um movimento de expansão retração retração expansão e vou fazer minhas parciais um pouquinho lá pra cima e aí o negócio é não se desesperar agora o negócio é não se desesperar agora é o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dólar caindo, HU com força na compra, mercado comprador, pressão de compra forte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto